Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você, com mais um programa Carro Bendez. Lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. A partir de agora eu tenho as melhores ofertas para você. Vale a pena! Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville. Afinal de contas, eu estou na Marquês de Olinda e estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul, com ofertas incríveis, tanto na Liga Zero Kilômetro quanto nos Seminovos. E é dos Seminovos da Honda Gabivel que vem com o primeiro destaque do Carro Bendez. Olha só esta super oferta! Eu tenho para você, aqui nos Seminovos da Honda Gabivel, este Honda Accord. É um EXV6, o ano dele é 2014. Este é completo, é com bancos em couro, vem com teto solar, kit multimídia por R$ 89.900. Eu disse, apenas R$ 89.900. Agora, olha só este Chevrolet Miriva. Este é um EZ Tronic 2010, motor 1.8 por R$ 23.800. Apenas R$ 23.800. Agora, olha só este Honda Civic. Este é o modelo LXR, é motor 2.0, é completaço. O ano é 2014, por R$ 58.000. Eu disse, apenas R$ 58.000. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora, neste momento, no domingo, com a equipe de vendas da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Volkswagen Up, este é o Move. Motor 1.0, o ano dele é 2015, por R$ 30.790. Apenas R$ 30.790. Agora, olha só este Prisma. Chevrolet Prisma é um Advantage. Motor 1.0, 2015, por R$ 38.990. Apenas R$ 38.990. Agora, para fechar as ofertas dos Seminovos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você esta BMW X3, é uma 2.0, é uma Turbo. O ano dela é 2014, é completaça. Bancos em couro, teto solar, kit multimídia, tabela FIP, R$ 141.000. Tabela FIP, R$ 141.000. Aqui nos Seminovos da Honda Gabivel, por apenas R$ 129.900. Eu disse, R$ 129.900. Então, você quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Fica aqui, fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã, tem carro Ben 10, com ofertas incríveis, preparadas para você.